Música Meio dia e sete agora, tá comigo aqui ao vivo do estúdio do Balancheral, a nutricionista Vanessa de Souza. Quadro Doutora Responde, toda terça-feira. Vanessa, obrigado pela visita, tudo bem? Ainda tudo. Boa tarde. Boa tarde. Vamos falar sobre hidratação aí com esse frio todo que já tá fazendo antes do inverno. A gente esquece de tomar água, né? O que pode trazer de problemas isso, hein, Vanessa? Então, a água no nosso organismo, a gente acha que ela é aquela coisa de, ah, é só fazer xixi e tudo mais, né? Mas ela tem uma série de funções, tanto em questão de quantidade, de volume sanguíneo que a gente tem, então, esse é um dos problemas que a gente apresenta quando bebe menos água, às vezes é tontura, dor de cabeça, às vezes uma fraqueza por conta dessa menor oxidação que a gente tem nos tecidos. Eliminação de toxinas do nosso organismo acontece em grande parte por conta da urina, então, é uma série de problemas que acontece se a gente bebe menos água. Tem que tomar mais água ou menos água quando tá frio? Quantidade normal. Normal como no verão? É, no verão a gente precisa mais. Porque no verão dá sede, né? No verão a gente precisa mais porque a gente acaba transpirando mais, né? Então, o gasto de água é maior. No inverno é uma quantidade normal, mas é importante da gente se hidratar e tomar, até porque a gente fica com a pele mais ressecada no inverno, então, hidratação ajuda nessa questão. A gente fala isso, é bastante. A sopa hidrata? Sopinha quentinha? Ou não? Não tanto, não. Quando a gente fala de hidratação, o ideal é consumir água. Água pura mesmo, né? Se eu tenho um pouquinho de dificuldade, pode ser de vez em quando um chazinho, alguma coisa, mas o ideal é que seja a água mesmo. Tem perguntas aqui pra Vanessa, nutricionista, ó, chegando no Atos do BG. E a Flávia, café quentinho ou chá? Qual é o melhor pra hidratar aí no frio, Vanessa? Então, nenhum dos dois vão hidratar muito, o melhor ainda é ficar, se preferir uma bebida quentinha, o melhor ainda é ficar num chá de fruta de preferência, que ele não seja um chá de ervas, um chá de fruta, ele hidrata um pouquinho mais, mas como eu falei, o ideal é a gente manter água pura mesmo. Tomar água. Tomar água. Garrafinha ali pertinho sempre. É, a gente pode até mesclar um pouquinho com uma bebida mais quentinha, um café, um chá, mas o ideal é que a maior parte do líquido do dia seja água pura mesmo. Sim. Pergunta chegando aqui no Atos do Balanço Geral, da Juliana. Obrigado, Juliana, pela participação. Tem um filho de três anos, ele tá com anemia e come apenas macarrão e bebe água. O que que ela pode fazer? Complicado. Quando a gente tem anemia, principalmente, quando a gente tá falando de qualquer deficiência nutricional, eu preciso de suplementação, tá? Então, nada disso vai ser resolvido com comida. É com suplementação, às vezes com dose medicamentosa mesmo e depois tem que, claro, ser tratado num contexto geral, uma melhoria dessa qualidade alimentar. Mas eu sugiro daí procurar uma nutricionista pra trabalhar bem especificamente o caso do... Fazer um acompanhamento aí de perto. Exatamente. Mais uma participação. Tá bombando o nosso Atos, hein? O Maurício. Boa tarde, Rodrigo. Gostaria de saber se é bom tomar água antes do almoço ou depois. Ou na hora ali também, né? De comer e tal. Isso faz bem ou não, Vanessa? Depende. Se a pessoa tiver uma sensibilidade maior, se tiver uma dificuldade de digestão, alguma coisa nesse sentido, o ideal é não tomar líquido junto com a refeição, mas tomar antes ou depois não vai fazer tanta diferença. É bom tomar quando acorda, né? Quando acorda, já toma água, né? Com certeza. Com certeza. Isso é importante, né? É uma dica que já recebi da minha nutricionista. Toma uma aguinha, uma garrafinha ali já quando acorda, né? Exato. E quando vai dormir, é bom tomar água ou não? Quando vai dormir, eu indico tomar até mesmo um chazinho de noite. Ela é de melissa que ele vai ajudar até na qualidade do sono. Então vamos nos hidratar. Não esquecer, no verão a gente bebe bastante água, mas no frio também temos que cuidar da hidratação do nosso corpo. Vanessa de Souza, nutricionista, obrigado pela presença. Está convidada para voltar numa próxima, tá bom? Pode deixar. Obrigado. Um abraço. Um abraço.